Essa técnica simples, aplicada em vendas, vai te permitir aumentar sua taxa de conversão de maneira considerável. Isso é o que chamamos de Rapport em Vendas. Você já reparou que tem pessoas que automaticamente você gosta delas? Parece que você conhece essa pessoa há muito tempo, mesmo nunca tendo visto ela na vida. E também tem pessoas que em pouco tempo você olha e fala assim, putz, não gosto dessa pessoa. Existe uma técnica muito simples que uma vez que você utilize para se aproximar das pessoas, você consegue passar uma mensagem em nível inconsciente para ela, mostrando que você é alguém parecido com ela, que ela pode gostar de você e que você é confiável. A palavra Rapport vem do francês e significa aproximação. Significa tornar próximo. Como é que ela funciona em vendas? Ela significa que você está usando alguns mecanismos que não são 100% perceptíveis, mas você passa uma mensagem para o teu potencial cliente de que você é parecido com ele. O grande objetivo do Rapport é reduzir a distância entre as duas pessoas. O que acontece? Quando você entra numa loja, quando você vai ser atendido por um profissional, na maioria das vezes você se questiona. Essa pessoa é confiável? Essa pessoa é interessante? Essa pessoa de fato está falando a verdade? Essa pessoa pode realmente me ajudar? Quando você utiliza o Rapport, é como se você virasse uma chavinha na cabeça do seu cliente, dando a seguinte sugestão. Essa pessoa é 100% confiável e ela é muito parecida contigo. Como que eu uso a estratégia do Rapport no meu atendimento comercial? O teu cliente entrou na loja, o teu cliente está na sala de reunião contigo, está na reunião online. Primeira coisa que você precisa entender, ele está desconfortável. E o teu primeiro trabalho é criar um pouquinho mais de conforto e aproximação. Primeiro de tudo, aproximação. O que você vai fazer? Conversa afiada, quebrar gelo, falar sobre o tempo, falar sobre futebol, falar sobre férias, falar sobre show. Pega um assunto que está em alta, que está todo mundo falando e traz esse assunto. Não conversa diretamente sobre o teu produto ou sobre o teu serviço. O teu objetivo aqui é criar um ambiente um pouquinho mais confortável para o teu cliente. Durante esse processo, você vai praticar um negócio chamado escuta ativa. O que você vai fazer? Presta muita atenção na velocidade de fala do seu cliente, nas principais palavras que ele utiliza e dicas que ele vai te dar sobre preferências e gosto. Tenta chegar o mais próximo possível do que ele gosta. Tenta usar as mesmas palavras que ele utiliza. Tenta chamar ele pelo nome a todo momento. Não tem nenhum som mais agradável para o ser humano do que o próprio nome. Quando você fala o nome do teu cliente, você gera aproximação. Só quem te chama pelo nome são as pessoas que te conhecem. Automaticamente, você passa uma mensagem inconsciente dizendo Sou parecido com ele. Essa pessoa que está na minha frente, eu posso confiar. Olha, um exercício prático para você exercer escutativa é o seguinte. Entre numa conversa, faça perguntas e não fale nada até a outra pessoa ficar no completo silêncio. Então você chega e fala Como foi seu dia? Não fala nada. A pessoa falou, falou, falou. Pega algo relevante do tipo Almocei num restaurante japonês. E como estava o salmão nesse restaurante japonês? O que você vai fazer? Você vai pegar pequenos elementos da fala da outra pessoa E vai se exercitar para não interromper. Para só começar a falar depois que a pessoa concluir a fala. Outro ponto de atenção é a velocidade de fala. Vamos supor que você está falando com um cliente que fala um pouco mais devagar. Tenta entrar no mesmo ritmo que ele. Ou então você está falando com um cliente que tem uma sonoridade maior. Parece que ele fala cantando. Tenta falar de maneira parecida com o que ele fala. Porque dessa forma você está exercitando uma ferramenta chamada espelhamento. Quando você faz espelhamento, você passa uma mensagem de ser muito parecido com ele. Automaticamente você aumenta o nível de proximidade E passa uma mensagem subliminar. Uma mensagem inconsciente que vocês são parecidos. Como é que eu faço espelhamento? Eu posso reproduzir os mesmos movimentos que o cliente faz. Então o cliente coça a orelha. Coça a orelha. O cliente coça a sobrancelha. Eu coça a sobrancelha. Estou fazendo a reprodução. Um metamodelo de reproduzir a mesma linguagem corporal E a expressão que o meu cliente está executando. Dessa forma eu passo uma mensagem inconsciente que nós somos parecidos e que ele pode confiar em mim. Outra ferramenta muito útil no processo de rapport é o sorriso. Você só sorrir para pessoas que você gosta. Quando você sorrir, você passa automaticamente uma mensagem de que você é uma pessoa agradável, uma pessoa interessante, uma pessoa legal. Toma cuidado para você não ficar cisudo, sério. Porque na verdade o que você vai fazer é passar uma mensagem de distância. Você pode também buscar conexões em comum. Antes de você fazer uma reunião, você pode ir lá no Facebook do teu cliente, no Instagram do teu cliente, no LinkedIn do teu cliente. Analisa onde ele estudou, que conteúdos ele compartilha, que conteúdos ele curte. Você vai conseguir ter uma ideia melhor sobre os gostos e preferências dele antes de entrar na reunião. E dessa forma você pode usar essas informações a seu favor para criar mais aproximação. Práticas e ferramentas. Olha, um bom CRM vai te ajudar a saber mais sobre o seu cliente. Aqui na Growth Machine, por exemplo, a gente utiliza um software que nos permite saber exatamente quais conteúdos o cliente baixou, que tipo de conteúdos ele clicou, quantos colaboradores ele tem, quanto mais informação eu tenho, mais eficiente vai ser essa reunião. Quanto menos você precisar perguntar para o teu cliente, melhor você vai se portar e mais resultados você vai ter. E outra, você vai poder personalizar o teu discurso do abordagem baseado na necessidade dele. Para você que é gestor de vendas, é interessante você incluir dentro do teu processo de vendas atividades práticas como pesquisa prévia, espelhamento, escutativa, uso de sorriso, uso de palavras semelhantes dentro do teu roteiro de diagnóstico. Já lembrando o teu vendedor, toda vez antes de entrar numa reunião, ele precisa de uma preparação prévia e ele já sabe as ferramentas e técnicas que ele vai utilizar dentro do próximo atendimento. Para quem quer descer mais, estudar e dominar essa prática de rapport, eu aconselho você a estudar sobre programação neurolinguística. Tem documentários dentro do Netflix, existem conteúdos na própria internet, existem diversos livros que te mostram como você domina essas técnicas e consegue usar isso de maneira mais avançada. Eu já gravei um vídeo específico sobre PNL e vou deixar na descrição desse episódio, porque vai te ajudar a descer um pouco mais nesse tempo. Agora é o seguinte, se você quer ter 5 anos de resultado nos próximos 12 meses, eu vou realizar um treinamento gratuito chamado Demanda Infinita Summit. Nesse treinamento eu vou te dar o passo a passo para você montar a tua máquina de vendas, para você conseguir atrair a atenção de clientes extremamente relevantes e bater todas as suas metas com muita facilidade. Eu vou deixar o link para você se inscrever no Demanda Infinita Summit na descrição desse episódio. E aí, você já faz rapport hoje em vendas? Comenta aqui embaixo, você tem uma dúvida sobre rapport? Você conhece alguém que precisa dominar melhor rapport? Compartilha esse vídeo com ela e deixa sua curtida e se inscreve, assim você me diz que esse conteúdo foi relevante. E aí, você já faz um treinamento gratuito. 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 E aí, você já faz um treinamento gratuito.